Galera, como é que foi criado o primeiro jogo brasileiro, um dos primeiros jogos brasileiros, lá em 1981, pelo Renato De Giovanni. Vocês vão conferir uma entrevista do Drops Debate, número 60. Dá o seu like aqui embaixo, pra você entender tudo sobre o primeiro jogo brasileiro. Fiquem atentos aí pra ver mais um trecho dessa entrevista muito importante, meus queridos, minhas queridas. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, pra que todo mundo fique por dentro de tudo, meus queridos, minhas queridas. Drops Debate com o Renato De Giovanni. Quando eu atingi um nível mais ou menos satisfatório de conhecimento de programação, eu resolvi então que eu ia fazer um jogo com matemática brasileira, claro, e ia fazer um projeto pra uma fita que fosse colocada em banca com manualzinho e tal, porque a jogada aí, ao contrário das lojas, as bancas, quando vendem produtos editoriais, tipo revista, livro, elas não pagam imposto, esses produtos não pagam imposto. Mas pra você vender uma fita, cassete, você tem que pagar imposto, entendeu? Então, o truque era você fazer um manualzinho, vender o manual e dar a fita de brinde, era grátis, entendeu? A fita vai de graça. Melhor do que vender em loja, que em loja você tinha o recolhimento dos impostos, então vendendo em banca ficaria bem mais barato. E essa era a ideia, era produzir isso e fazer isso. Uma ação tributária que virou um preço de mercado de uma certa forma, né? Sim! E Renato, aproveitando o comentário que a gente teve aqui, olha lá, o Carlos Furno falou aqui, live com a lenda Renato De Giovanni, imperdível, e o Marcos, a microsistema era fantástica, eu gostava muito da micro e vídeo também, revista muito famosa, dos primórdios aí do jornalismo de tecnologia. Eu ia te perguntar, Renatão, o que você acha, você falou daquele tempo, e agora indo para o presente, o que você acha do Marcos, por exemplo, explorando jogos retrô e nichos aí muito específicos, você me contou outro dia que você está abismado, assim, como tem uma galera fiel, né, nesse mercado. Sim, é, se eu, para ser sincero, sim, embora eu tivesse muita vontade de um dia fazer isso, eu não teria feito sozinho, porque eu não achava, até então, não achava que pudesse dar um retorno interessante, e o Marcos me mostrou que não, tem uma galera aí que adora esse tipo de coisa, é um nicho de mercado, entendeu? Então, bacana, vamos, vamos, vamos entrar nele, né, vamos experimentar, porque é uma coisa bacana, tem muito desse, 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 do espírito robista no mercado ainda, não é só, não é só utilizar o produto e pronto, acabou. O leigo, espírito robista, o que é? Ah, é hobby, é hobby, é hobby aquela coisa que você faz por direção, por diversão, entendeu? Eu, você, 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 você coleciona, pelo menos, quando eu era moleque, o chance era colecionar selo, então, você vai se, vai se, não só se enturmando com outras pessoas que gostam, mas você começa a adquirir conhecimento sobre isso, então, você passa a conhecer quais são os selos mais valiosos, os selos que são mais importantes, como que você deve fazer uma coleção, como não deve, entendeu? Isso é o robista, é o cara que faz isso de curtição, que gosta, que, que, tá, leva isso, assim, a um nível mais, é um pouco mais elevado, né, não é só aquela coisa de ter o objeto, não é só aquela coisa profissional, assim, extremamente, só, just business, e não... É, 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 o problema do, do, se for só negócio, entendeu? De repente, perde um pouco a graça, quer dizer, a não ser a pessoa que goste do negócio, né, entendeu? Então, você, eu sempre falo o seguinte, ó, você quer entrar nessa de, 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 de empresa, de coisa e tal, alguém... Outras também, né? É, para ser, ó, alguém na sua, no grupo, precisa gostar muito de empresa, porque, se não, sabe, de ser empresário, de fazer as coisas, porque o cara que gosta de fazer, ele é um péssimo empresário, entendeu? Porque você tem que tomar decisões em relação ao produto que vão totalmente contra os ideais e as ideias do criador. Então, se é a mesma pessoa que está fazendo isso, você tem um problema meio sério, né? Você, primeiro, você não vai admitir que o teu jogo não está bom. Esse é o primeiro ponto. Jamais um autor vai admitir que, não, esse jogo não tem mercado para esse jogo, porque ele não está bom. E o empresário tem que ser frio o suficiente para dizer isso. Fecha esse projeto, engaveta, larga a mão, porque não tem mercado para esse tipo de jogo, não vai dar em nada, entendeu? Então, não vamos gastar recursos nisso aí, vamos procurar uma outra, uma outra linha de jogo, enfim. Mas é o que eu falei, uma pessoa tem que ser o empresário. Se uma pessoa do grupo não souber vender, não souber divulgar e não ser o empresário, tem muito futuro, não. Tem um comentário aqui do Eduardo Luz, entrou aqui. Boa noite, boa tarde. Mestre Renatão é ao vivo, mandou abraços para todo mundo. Gente, tem um pedido especial para vocês. A gente quer muito a participação de vocês. A gente quer que o pessoal leia mais perguntas, até para vocês se sentirem mais à vontade. Perguntem o que vocês quiserem para o Renatão ou para mim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, claro, tendo em vista que o assunto aqui é anos 80, mas a gente responde também outras perguntas que vocês falarem, afinal de contas temos tempo aqui. Renatão, outra pergunta. Numa reportagem que o Carl fez, até a conversa que vocês tiveram aí num tempo livre, você falou para a gente que uma ideia de jogo brasileiro boa seria inspirada em sertanejo universitário. Me explica essa coisa de fazer jogos... Não, não é sobre isso especificamente, é sobre jogos sobre temática brasileira. Qual é a pegada disso e por que você acha que isso é interessante para o nosso mercado? Bom, primeiro, isso tem a ver com os fundamentos da atividade empresarial comercial de um modo geral. Você tem a lei da oferta e da procura. Como é que você atende a essa demanda, entendeu? Quanto mais identificado o consumidor tiver em relação ao produto, mais fácil ele consumir. Isso não quer dizer que ele vai consumir, mas é mais fácil. Se você precisa decifrar o produto, a tendência é deixar para lá, entendeu? Principalmente... Ei, 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 está gostando muito desse vídeo, meus queridos e minhas queridas? Está gostando mesmo? Não esquece de dar a sua curtida aqui embaixo. Se inscreve no canal para a gente passar 4 mil. Temos também membresias para você continuar acompanhando aqui no Drops de Jogos. Vamos lá, gente. Hoje em dia, que a bombardeio de informação é muito grande, se você começar a ter que... Tem que explicar, tem que ver como é que é, como é que deixa de ser, e vai precisar disso, vai precisar daquilo e tudo mais. Então, larga a mão. Então, quando você aborda temas que são, digamos, da cultura brasileira, enfim, do nosso... Daquilo que a gente praticamente ouve ou vê desde que nasceu, é mais fácil você identificar aquilo, entendeu? Você pode dizer, mas jogos em temática oriental japonesa funcionam bem e tal. Sim, porque a gente já tem, vamos dizer assim, um bom tempo de... Teve um estômago, né? Teve as revistas nos anos 90. É, é. Teve a Manchete, a Band, investindo pesado, depois até a Globo embarcou nessa. Teve todo mundo aí tirando um naco, né? E a gente tem uma colônia japonesa gigantesca do Brasil. Tem um contexto. É, o problema é que quando você fala esse lance de precisa ter uma identidade brasileira ou precisa ter uma temática brasileira, o pessoal já acha que você está falando, tem que ser um jogo sobre o saci-pererê, entendeu? O que é o maior ícone, né? É, você fala, caramba, não é isso que eu estou falando. Tudo bem, você não quer fazer um jogo com o saci-pererê, não faça. Mas o que eu estou dizendo é que tem muita coisa que pode ser aproveitada, inclusive a gente tem essa tradição de não ter uma... de não dar uma importância muito grande à nossa cultura, ao conhecimento das coisas que acontecem no Brasil. Tem um lado bom isso. qualquer coisa que você pegar aí que foi importante há 10, 15, 20 anos atrás, provavelmente a maioria das pessoas não vai nem saber ou não vai mais nem lembrar do que se trata. Então você pode puxar daí. Temos que vão chamar a atenção para, enfim, para o que você está fazendo. O problema de você seguir sempre aquela ideia do... Vou fazer um jogo dos que estão dando certo no mercado mundial, é que essa é só mais um, né? tem mais um competindo com um milhão de jogos iguais, idênticos praticamente. Então é difícil você ganhar, arrumar um espaço no mercado. Um espaço no mundo. Às vezes você pode ter o melhor jogo do mundo, mas, sabe, de repente a pessoa passa, olha, eu já cansei de jogar esse tipo de jogo. então você perdeu um consumidor simplesmente porque você achou que... Então tá, já que o GTA vendeu 10 milhões de cópias no lançamento... Vou fazer a melhor coisa, vou vender 11, entendeu? Não vai, infelizmente não vai, porque você não tem o dinheiro deles, principalmente. Mas enfim, não vai porque o mercado funciona assim, se for uma coisa nova e fácil de você assimilar o que é, pode dar certo. Nova é fácil de entender e que as pessoas sintam que tem um esforço ali, que não seja uma coisa jogada só para... Ah, lança aí, pronto. É isso aí que você falou, é fácil, nova e fácil de entender. Sendo que o fácil de entender, se você disser, está mais voltado para aquilo que caracteriza a nossa identidade visual, é mais fácil ainda de eu compreender do que se trata, entendeu? Então, se você faz um jogo sobre o carnaval, pô, qual o brasileiro que não sabe o que é o carnaval? Entendeu? Tem trocentas temáticas que você pode desenvolver dentro dessa temporada de carnaval, você não precisa só, ah, vamos fazer um jogo de marchinhas, não, dá para você fazer uma interação humana, dá para fazer um jogo de um simulador de aglomerações, está na moda agora falar. E sem contar que você pode usar esse fato cultural ou temporal, que seja, como um cenário do seu jogo, ele não precisa ser o jogo, entendeu? Ele pode ser o cenário, olha, vou fazer um jogo de luta que acontece durante o carnaval. Bom, você não está fazendo um jogo de carnaval, você está fazendo um jogo, entendeu? De luta e tal, tudo mais, eu vou fazer um jogo que vai se passar em uma sala de aula, onde o professor vai dar uma aula sobre o saci pererê, entendeu? Então, você bola alguma coisa que vai ser, que vai acontecer, que vai ser preciso de ser feita e tal, tudo mais, não é um jogo do saci pererê, ele usou o tema, entendeu? se for de uma forma mais criativa, melhor ainda, mas você está facilitando a compreensão daquele produto para o mercado brasileiro. E isso aí eu estou falando assim, quando você quer fazer um produto e vender no mercado brasileiro, o ideal é você seguir mais ou menos isso, porque isso tem dado certo desde os anos 80, não só para jogos como para qualquer outro produto cultural, e tem dado certo. Por isso é que eu falo do sertanejo universitário, porque, por pior que seja o estilo, por mais que as pessoas não gostem de admitir que gostam do sertanejo universitário, entendeu? Os caras estão faturando o rolo. A Maria Mendonça com 53 milhões, né, gente? 3 milhões ao vivo. Os caras estão faturando o rolo. Você quer o quê? Você quer fazer um grande jogo que vai revolucionar o mercado de jogos ou você quer ganhar dinheiro a rodo com isso, entendeu? Então, eu sei que tem limitações, e, enfim, o estilo não é lá essas coisas, mas não é só eles também, tem outros também, funk, e um monte de coisa, e, nas décadas para trás, o samba era isso aí, entendeu? Mas é o mercado, o mercado é assim que funciona, você quer fazer jogo ou você quer ter uma empresa que faz jogos? Você já decidiu isso? O que você quer fazer? Porque são coisas muito diferentes. Às vezes a pessoa sozinha também não consegue tocar as duas coisas, tem que ser pessoas diferentes pensando. Eu acho que hoje, mais do que no passado, nos anos 80, hoje uma pessoa sozinha consegue fazer muita coisa que a gente não fazia. Sim. por exemplo, você hoje, nos anos, antes da internet, vamos colocar assim, você tinha que produzir a mídia física, a mídia física, quer você queira, quer não, ela tem um tamanho fixo, né? Mandei gravar 10 mil cópias do escrita cassete, do CD-ROM, do DVD, ou do disquete, então são 10 mil, você não vai vender mais do que 10 mil se você só fizer esse primeiro lote, e você tem que fazer um lote grande, você não, ninguém faz uma gravação de uma fita, entendeu? Ou de um disco, ou de um CD-ROM, você tem que mandar fazer mil, dois mil, dez mil, não é uma tantada grande.